O Brasil está preparado e essa reunião da CELAC me deu a demonstração, e eu vou repetir, pela primeira vez eu senti definitivamente a União Europeia interessada em voltar de verdade para a América Latina. Havia muito tempo a União Europeia estava um pouco afastada da América Latina. Só para você ter ideia, nós estamos há 22 anos para concluir o acordo do Mercosul e a União Europeia e não conseguimos concluir, porque não havia muito interesse. No caso do Mercosul, nós temos interesse em ter a possibilidade de recuperar, a possibilidade de nos reindustrializar. Ou seja, por isso é que nós fazemos exigência de reindustrialização para que a gente possa poder ser exportador de manufaturado, de coisas com mais valor agregado, gerar empregos mais qualificados. Nós fizemos a resposta brasileira, a resposta brasileira está sendo discutida com os quatro países e depois nós vamos, daqui a duas semanas ou três semanas, entregar definitivamente a proposta para a União Europeia.